Fala gente, sejam todos muito bem-vindos. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe ser o corretor do Brasil, né? Vamos dizer assim, seu corretor do YouTube, da televisão, do celular. Não sei onde é que você olha, comenta aí, onde é que você olha mais os vídeos. Gente, tô em Gramado, quero te mostrar essa casa maravilhosa. Ela é de esquina, na frente do lago. Tem um lago maravilhoso aqui, gente. Nós não estamos em Xangri lá, mas a casa é na frente do lago. Lindíssima, maravilhosa. Seguindo o padrão do canal de casas excepcionais. Aqui, como ela é de esquina, tem uma garagem aqui, gente. Cabe dois carros tranquilos, mais uns quatro aqui fora. O terreno tem 533 metros. Um lindo espaço lá atrás. Dá pra até você fazer algo lá, uma jacuzzi, alguma coisa assim. A casa tem 333 metros, privo ativo, mobiliado e está venda por 3 milhões e meio. Proprietário, estuda proposta, parcelamento e imóvel de menor valor e estuda também, né? Vamos lá conhecer essa casa, sem mais de longa. Vem lá comigo. Olha só. Essa casa tem quatro suítes, tá? Tem uma área de lazer sensacional. Começa com essa sacadinha aqui, com balanço, que eu vou te mostrar ali, tá? Então, vamos entrar na casa aqui, então. Então, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à sua casa, na Serra Gaúcha, em Gramado. Gente, é uma casa que tem o estilo americano. Ela foi totalmente repaginada. Olha só. Piso porcelanato, rebaixamento em gesso. Aqui, a cozinha, nós temos o seleciono estelar. O living lá, gente, tem sofás modernos. Eu vou te mostrar detalhe por detalhe. Então, vem cá comigo. Olha só. Vamos começar aqui pela cozinha, né? Há um começo. Eu tô com fome, então. Olha só. Geladeira, torre quente, armários aqui, gente. Olha só. Uma baita bancada toda de seleciono estelar, gente. Olha que lindo isso aqui. Bastante espaço pra você trabalhar. A torneira, mão no comando, estilo cantor, casal. Você pega e canta ali, né? Aqui, gente, um fogão cooktop. Olha a vista que a gente tem pra lá, gente. Olha quanto espaço, quanto área social que tem aqui. Maravilhosa. Aqui tem bastante gavetas, bastante armários. Inclusive, essa casa aqui, ela pode ser alugada também. Você pode desfrutar aí no final de semana dessa casa, sabia? Contata aí que eu vou te explicar direitinho, tá? Uma cristaleira maravilhosa pra você tomar aqui seu vinho, né, gente? Aqui uma mesa de jantar, uma sala de jantar, né, gente? Pra oito pessoas com um travertino aqui no tampo da mesa. Muito bacana, deve ser pesada essa mesa. Aqui nós temos um aparador, um espelho gigantesco. Aqui, meu cara, olha só que legal isso aqui. Aqui nós temos um living star, lareira a lenha. Olha só, sofás modernos, mesa de centra moderna, decoração moderna. O sobrado tem um estilo, né, gente? Que nem eu falei, americano, estilo arrojado, assim, né? Lindíssimo demais. Inclusive, meu cara, aqui embaixo, na área social, ali tá o radiador. E ali tem outra, tem calefação, então tem piso aquecido aqui. Piso aquecido nos banheiros dos dormitórios. E na suíte principal, toda ela é aquecida, tá? Então, nós vimos aqui a sala de estar. Olha esse ângulo aqui, que maravilhosa, ó. Lindíssima, né? Aqui, meu cara, nós temos uma área de lazer sensacional. Deixa eu começar aqui, gente, olha só. Olha que sala mais gostosa isso aqui, gente. Olha só que estofados, né? Nem estofados, é pele de lã. Aqui com esse... Aqui é vidro, madeira nobre. E foi colocado esse paninho branco aqui, gente. Sacutinha, ficou sensacional. Uma área de leitura, paz, tranquilidade aqui na Serra Gaúcha. Aqui a gente tem uma sacadinha, gente. Aqui a gente acessa aqui o balanço. Ó, o lago tá ali na frente, ó. Você pode estar dando comida pros patinhos, pras tartarugas, pros peixes. Na frente da sua casa, meu cara. Isso é maravilhoso, é sensacional. Tem um balanço aqui, gente, ó. Você pode sentar tranquilamente, tá? Não vai cair, não vai quebrar. É muito top aqui, gente, esse balancinho. Olha só. Além do jardim também, né, gente? A gente tem as caizucas ali, que ficou sensacional. Aqui, então, a gente tem outra sala de jantar. Essa aqui tem algo diferente, tá? Essa aqui você fica vendo o lago, gente. Olha só. Já a pessoa comendo seu churrasco ou seu fundi aqui, vendo os laguinhos, patinhos ali. Ah, sensacional, gente. Que casa gostosa. Que ambiente mais acolhedor, mais aconchegante. Aqui a gente tem outro cantinho, outro espaço pra você fazer seus gourmets. Olha só. Ali a gente tem uma churrasqueira, televisão, um balcão aqui, gente. Tudo de madeira nobre, tá, gente? Isso aqui é garápia, tá, gente? Sensacional. Aqui a gente tem lugar pra você colocar vinho, mais o refrigerador aqui. Aqui também é tudo... Esse aqui é um marrom absoluto, é lindíssimo. A churrasqueira tá aqui. Olha que linda a churrasqueira. Mas o que eu quero te mostrar... Olha esse fogão aqui, gente. Fogão a lenha, meu cara. Pra você botar a sua lenha no fogo, fazer aquele pião na chapa, aquele bicho na chapa, aquele fundi ou aquele... Eu gosto muito, sabe o que que é? Eu vou dizer pra você, eu sou gordinho. Ah, eu gosto muito, cara, de fazer um aipim, de uma panela, de ferro, gente. Com carne de porco. É maravilhoso, é sensacional, né? Esse friozinho chegando. Inclusive você que mora fora do estádio, você pode nos contatar. A gente organiza tudo pra você. Pra você vir e escolher seus imóveis, olhar o imóvel. Ou até mesmo a locação, a gente pode estar te ajudando aí, tá bom? Você e sua família. Então aqui a gente viu a hora social. Vimos aqui a parte da cozinha. E eu vou te mostrar aqui. Aqui a escada que sobe pra cima e desce pra baixo. Ó, deixa eu te mostrar. Aqui é o lavabo, gente, ó. Olha que bacana o lavabinho. Esse aí sou eu, tudo bom, gente? Vem cá, quero te mostrar a garagem pra você guardar aqui dois carros tranquilos. Bem espaçosa, aqui piso porcenato acetinado, queimentecimento queimado. Essas bicicletas, elas são paranormais, elas andam na parede, tá? Você pode estar usando elas pra andar aí nos morros. Ai, ai, tô brincando, gente, ó. Aqui a área de serviço, gente. Aqui um banheiro auxiliar de serviço. Aqui o junker, né? Aqui nós temos, então, gente, ó. Toda a casa, ela não encosta, não usa todo o terreno. Tem mais um patiozinho lá atrás, gente, ó. Sensacional. Um pedacinho só lá atrás, né? Vamos botar aqui, nós temos um patio ali, que ele é um pouco declive. E ele tem praticamente, assim, uns 12 por 5, no máximo, assim, né? E agora vamos conhecer os dormitores. Vem cá comigo. Vamos subir lá. Então, vamos lá. Escada aqui de São Gabriel Preto. A escada aqui desce e sobe, né? Olha só. Vamos lá. Aqui a gente tem um piso laminado, tá, gente? Maravilhoso. Aqui a gente tem uma... Um home office, vamos dizer assim. Ó, o radiador tá aqui. Tem piso aquecido também aqui, tá, gente? Antes de mostrar os dormitores que são privativos, nós temos mais uma área de lazer, meu cara. Olha que lindo isso aqui. Sua sala de jogos. Olha como é top isso aqui, cara. Tem umas caras boias aqui. Ó. Tá um pouco sujo, né? Mas a gente manda limpar se você comprar. Não tem problema. A mesa do carteado aqui. Quem gosta de jogar canastra, pôquer, pifo, não sei como é que vocês jogam nessa cidade. Mesa de bilhar. Essa daqui eu sou muito bom. Se eu tiver com sorte, né? Se eu tiver sorte, eu ganho de alguém. Sensacional essa área aqui, né, gente? E aqui a gente tem mais um banheiro, gente, ó. Com chuveiro, aliás, não é nem lavado, é um banheiro, ó. Bacana? Agora eu vou te mostrar os dormitores. Vem cá. Aqui é o primeiro dormitório. Vou botar assim, da gurizada. Como é que chama ele no seu estado aqui? A gente fala da pesada, da gurizada, né? Então tem duas camas. Mais uma aqui embaixo. Televisor tá aqui em cima. As aberturas são de PVC. Aqui tem um LED, ó. Armários. Aqui tem tipo um home officezinho, ó. Pras crianças. Colocar o notebook delas. Ou sentar ali e ficar no tablet. Aliás, as crianças hoje estão sendo dominadas pelos tablets e celular, né? Armários. Posso estar guardando aqui suas roupas de camas. Aqui a nossa direita nós temos uma... Aqui uma suíte. A primeira suíte é a suíte de casal. Ela tem a cabeceira estofada, gente. Olha que linda, ó. Sensacional, né? Guarda-roupa. Duas portas. Espelhado. Aqui mais um banheiro, ó. Mais um banheiro não. Um banheiro dessa suíte, né? Lindo, né? E aqui na frente, meu cara, a gente tem mais outra suíte. Ó. É o terceiro quarto. E essa aqui é a segunda suíte, tá? Cama de casal. Papel de parede. Lindo dormitório. Lindo mesmo, gente. Esses dois, esses três dormitórios que eu mostrei, dois tem banheiro e dois tem calefação nos banheiros, tá? A suíte principal, que eu já vou te mostrar, tem suíte no quarto e no banheiro, tá bom? Não vou abrir os guarda-roupas porque é particular, né, gente? Vai que tenha alguma coisa ali que não dê pra ver. Aqui o banheiro. Então, gente, da segunda suíte. Nossa, que o guardiador tá ali, ó. Então, tem calefação aqui nessa suíte. E agora, gente, aqui a gente tá entrando, então, na suíte principal. Seja bem-vindo à sua suíte. Seja bem-vindo. Olha só. Lindo. Maravilhoso. Aqui tem uma sacadinha que você enxerga o lago e eu vou te mostrar. Olha que lugar mais aconchegante. Olha que paz, gente. Aqui nós temos estofado também na cabeceira da cama. Olha que lindo, ó. Passar a mão aqui, ó. Bem fofinho. Guarda-roupa, duas portas. Televisor tá aqui. Temos toda a parte da mobiliária aqui, gente. Ó, isso aqui é laca, tá, gente? Ó, laminado de laca aqui, gente, ó. Muito top. Aqui, tela de mosquiteiro. Até tá aberto aqui já, ó. Temos uma sacadinha maravilhosa aqui, hein? E olha a vista que a gente tem pro lago, gente, ó. Linda vista pro lago, pro laguinho. Aliás, eu não falei, gente. Tá aqui praticamente um quilômetro e meio. Mais ou menos aqui do centro de Gramado, da Rua Coberta, tá bom, gente? Perto do Lago Negro. Aqui é um outro lago, não é o famoso Lago Negro, tá bom, gente? Mas é um lago particular, praticamente, né? São pouquíssimas casas aqui. Aqui se chama o bairro IP Amarelo. Aqui é o banheiro, gente, ó. Dessa suíte. Uma cuba aqui, maravilhosa. Aqui também mármore. Aqui com box. Chuveiro a gás. Temos um nicho mais alto até. Legal aquela ideia ali. Gente, a casa tá à venda. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. E clica aí pro próximo vídeo. Te aguardo pra conhecer mais imóveis aqui na Serra Gaúcha. Um abraço. Deus abençoe. Tchau.